E a meditação de hoje é na medicina do cachorro, que traz fidelidade. E é a fidelidade que vai nos acompanhar nessa meditação de hoje, tá? Então, quem gosta de fechar os olhos, pode fechar os olhos. Vai inspirando e expirando, trazendo paz e alegria pra esse instante. Inspirando e expirando, tendo a certeza de que nós somos fiéis ao grande poder energético que comanda o universo. É ser fiel à sua essência. Então, inspira e expira, acalmando os sentidos e ao mesmo tempo trabalhando cada sentido. Ouvindo os barulhos externos e ouvindo também os barulhos internos. E apenas inspirando e expirando, desabrochando nesse instante dos nossos corações, O melhor amigo, o guardião. Mora um guardião em cada coração. Então, vamos convidá-lo pra vir à tona e nos acompanhar nessa meditação e nessa corrente. Pra que possamos ser fiéis, como os cachorros são. Pra que possamos desenvolver o amor incondicional, que só os cachorros sabem oferecer. E vamos inspirando e expirando, nos percebendo todos como guardiões da Mãe Terra. Somos todos guardiões da energia sagrada da Mãe Terra. E numa corrente de energia e de luz, nós convidamos todos os cachorros do mundo, que são os nossos fiéis escudeiros, para que emanem essa energia de fidelidade para todos no planeta. E agora, honramos a nossa ligação com a Mãe Terra. Mantendo-nos leais aos cuidados que ela requer. Cuidando do nosso corpo. Cuidando do nosso lixo. Cuidando da nossa casa. Cuidando dos recursos naturais. E dos nossos corações, emana gratidão. Uma gratidão que se expande e alcança todo o planeta. E nosso coração vai ficando, energeticamente, cada vez maior. E a gratidão também vai se expandindo. E a gratidão também vai se expandindo. Para que tudo isso vá ficando bem pequenininho. E a gratidão possa crescer e se expandir. Então, somos gratos. Somos gratos. Somos gratos. E somos gratas. Por aprendermos essas lições aqui e agora. inspiramos gratidão. E inspiramos gratidão. E expiramos compaixão. Inspiramos gratidão. E expiramos perdão. Inspiramos gratidão. E expiramos amor. E nossa respiração vai ficando cada vez mais serena. Cada vez mais pausada. Nossa respiração é a respiração da Mãe Terra. E vamos formando uma união de gratidão. na energia da lealdade e da fidelidade. E vamos cada vez ficando mais leves. E mais leves. Tendo compaixão pelo próximo. Percebendo que a respiração da Mãe Terra. Pulsa em nossos corações. Eu sou amigo de mim mesmo. Eu sou amiga de mim mesma. E sendo amiga e amigo de mim mesma. Eu sei que sou amiga dos demais. E sendo amiga dos demais. Aos poucos eu vou desenvolvendo a minha tolerância. E desenvolvendo a minha tolerância. É gratidão e compaixão que eu emano para todo o planeta. É gratidão e compaixão que todos os cachorros do mundo emanam para o planeta. E aqui e agora nós pedimos que se faça, que se cumpra e que se manifeste aqui e agora neste tempo. Pois assim é. Pois assim é. Gratidão a todos vocês. Muita gratidão. Cada um no seu tempo, da sua forma, calmamente. Vai voltando para o aqui e para o agora. Vai fluidificando a sua água. Se lembrou de pegar água. Fluidifica ela com a fidelidade, que é a energia do cachorro. Eu sou fiel às minhas essências. Eu sou fiel ao universo. A minha essência emana do universo. Então que essa água me traga fidelidade, lealdade, compaixão e amor incondicional. E assim é. Amanhã a gente se encontra duas vezes. Às 18h e às 20h. Sejam muito bem-vindos. Quem entrou agora, a meditação está terminando. Mas daqui a pouco ela já está salva lá no feed. É só ir lá. E é isso. Sempre juntos. Sempre em paz. Buscando nos melhorar cada dia mais. Eu acho que esse é o objetivo dessas meditações, né? Porque eu só consigo melhorar o mundo quando eu melhoro a mim mesma. Então é isso que a gente precisa pensar. Ah, o que eu tenho feito por mim? Eu sou fiel aos meus valores, ao que eu acredito enquanto verdade, ao que eu professo. Eu sou fiel? Eu sou fiel a mim mesma? Quando eu sou fiel a mim mesmo, logo eu consigo que o mundo ao meu redor traga essa energia de fidelidade para mim. Tá bom?